Na manhã da próxima segunda-feira, a Secretaria de Estado da Segurança Pública irá conceder entrevista coletiva à imprensa para dar detalhes sobre a prisão da mãe e do padrasto dos irmãos, Sara de 10 anos e Micael de 6 anos. Eles foram encontrados mortos numa lagoa no bairro Santa Maria. As investigações da polícia apontaram que as crianças foram vítimas de homicídio. Segundo a polícia, a mãe das crianças e o padrasto são suspeitos do crime. Informações, segundo as informações, as prisões ocorreram logo depois que eles prestaram depoimento. Para a polícia, houve contradição nos relatos. Nesta segunda-feira, a Justiça decretou a prisão temporária dos suspeitos de envolvimento no crime a mãe das crianças, Juciara Soares dos Santos e o atual companheiro dela, Luciano Santos de Oliveira. Os dois foram presos na delegacia enquanto prestavam depoimento ao delegado Mário Leone, que preside as investigações. O caso chocou o Estado, continua chocando o Estado e as crianças desapareceram dia 6 deste mês, no bairro Santa Maria, onde moravam. A informação inicial fornecida pela mãe era de que elas teriam ido a uma mercearia e aí não voltaram mais. Dois dias depois, na tarde do dia 8 de novembro, os irmãos foram encontrados mortos na Lagoa do Areal, no bairro Santa Maria. Nos corpos das crianças havia marcas de perfurações e os peritos identificaram politraumatismo nas vítimas. O jornalismo da TV Atalai vai continuar acompanhando esse caso, essas prisões. Vamos também acompanhar as investigações e os detalhes sobre os relatos da mãe dessas crianças e também dos padrastos que são suspeitos do crime.